Acabei de chegar aqui na Vila Mariana. Aqui tem tudo, corégeo, hospital, shop, muito comércio, muito restaurante, tem tudo. Quando a gente veio gravar nesse restaurante aqui, que foi um sucesso, na segunda temporada do Pesadelo na Cozinha, você já sabe do que eu tô falando? Isso aqui é o nome, isso aqui não é um restaurante. Isso é o oficínio de carro. Vou dar algumas dicas pra vocês, pra vocês tentarem descobrir onde eu estou. Nesse episódio, aconteceu algo inédito, inédito, que foi a gravação do videoclipe do Jacquin. Quem é fã do Pesadelo já descobriu, mas se você ainda não descobriu, eu vou te dar mais uma dica. Esse episódio encerrou com chave de ouro a segunda temporada do Pesadelo na Cozinha. Se você ainda não descobriram, eu vou mostrar pra vocês agora onde a gente está. Bauache, isso mesmo galera, a gente veio aqui no Bauache, o restaurante de comida indiana, que deu o que falar. Esse é o maior desafio que eu já tinha no Pesadelo na Cozinha. A gente veio aqui ver como é que está com as transformações, se ele continua com o mesmo cardápio, se houve mudança, como é que ele está hoje. Vocês estão curiosos pra saber? Vem comigo, bora! Olha quem está aqui comigo, do meu lado. Olá Fabio, namastê. Seja bem-vindo no nosso lar, no nosso restaurante aqui. Você que me chamou aqui? Sim, foi eu. Por quê? A gente também assistiu você, a gente ficou muito... A gente gostou também bastante, né? A gente já tentou assistir a maioria das post-stódias, né? E eu estou cheio de perguntas pra te fazer. Algumas perguntas são mais suaves e outras perguntas são mais tensas. E aí, posso fazer pergunta ou não? Estamos sempre prontos aqui. Pronto, vamos lá. Toda hora assim, ó... Deixa saco. Adjê, me responda uma coisa. Que ano foi gravado esse programa? Foi 2019, né? Em 2019 a gente teve essa grande honra de receber o chefe Jacquin, o mestre aqui, né? Pra a gente aprender bastante coisa. A frita dela é pra fritar. É. O oi é lá e o manteiga pra quesinar. É isso. Eu gostaria que todo mundo se força para parar um pouquinho o português. Isso é merda de pedido. E era motivo nosso, né? De chamar o nosso mestre aqui pra gente aprender tanto como parte culinária, tanto como parte do restaurante, de gastronomia tudo, né? Como foi a repercussão depois que o programa foi ao ar? Então, eu tava com bastante isso na coração, né? Eu falei, será que eu fiz certo? Fiz errado? Como foi? Como foi? Mas no dia que começou... O dia que foi no ar, aí eu recebi muita mensagem. Recebi muita mensagem. Eu não lembro, mas eu recebi quase, mais ou menos, uns 10 mil mensagens. Nossa! 10 mil mensagens. Sério? Porque a gente nunca investiu, a gente só muito assim, pessoas muito simples, né? No restaurante, de casa mesmo, eu mesmo gosto de cozinhar, então eu faço, eu servo. Estou pronto para um novo serviço? Sim, senhor. A gente está tentando melhorar bastante agora. A gente não tinha essa marketing, essa visão de redes sociais. Eu sei. Mas do nada eu comecei a receber, eu quase recebi 10 mil mensagens, pessoas tudo elogiando, tudo falando. Nossa, a gente gostou bastante, suas posturas, como você receberam, que é a cultura também, que a nossa cultura é de mais respeito, respeito, né? Eu estava tomando todas as críticas do senhor Jacquin, com uma sorrisão e com uma cabeça bem maturada. Falava de bastante respeito, mais senhores, mais os posições, e isso eu acho que pessoas gostou bastante essa parte, né? Foi uma coisa muito marcante, uma coisa que me chamou muita atenção, o respeito sempre que você tratava o chefe, tratava os seus colaboradores. Nunca foi tão brava no programa. Eu me senti uma p***. Não, senhor, não é uma p***. Diz uma coisa, quando você viu o Jacquin chegando no seu restaurante, qual aquela sensação como é que você, o que passou na sua cabeça quando você viu ele naquele exato momento chegando no seu restaurante? Então, é uma pessoa com uma patamar e um conhecimento tão legal, né? Eu sempre trato ele como meu professor. Eu, como eu sou cozinheiro também, eu, para mim, ele é um professor, né? Então, aquela, mesmo com aquela medo que você tem de professor e aquele respeito que você tem de professor, tem, tipo, aquela que a gente agora está mais maturo, né? Então, aquela, tem aquela sensação que vou pegar alguma coisa com ele, alguma aprendidade vou pegar hoje com ele. Então, tinha aquela bastante de coledor com ele, né? Que, ah, não vou conseguir colher alguma coisa. Historia, você está sendo firmado. Acho que a gente, que, tipo, os outros de cozinha, a gente sabe isso, né? A gente, tipo, a vida inteira, quando a gente foi treinado, a gente teve o chefe sempre. O chefe de cozinha, assim, mas meu pai que é chefe também, né? O chefe de cozinha, então, a gente, eu trato ele como um pai mesmo, que é um chefe de cozinha. Meu pai também é igual, bravo, nervoso. Tem que ser certo, tem que ser certo. Se não ser certo, ele, ele, ele não pode sair, tipo, ponto A, não pode sair. Do lugar, desse aqui. A gente, comerciante, todo mundo, a gente passou por algo inédito, nunca visto antes, né? Que foi o período da pandemia. Estamos saindo, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Daqui a pouco, as coisas normalizam. Mas eu quero saber como foi esse período pra você. Então, acho que foi muito difícil esse período, né? Que a gente, que são acostumados de receber muita gente, conversar, saber a história. Aqui, não é só parte comida. Serviu comida, enxou barriga, não. Aqui, a gente serve uma história. A gente compartilha uma energia com as pessoas. Aqui, pessoas que vêm, eles sabem sobre cultura indiana também, mais ou menos, né? Então, eles sabem que quando eles chegam aqui pra comer, a gente compartilha uma energia deles. Às vezes, tem energia pesada, às vezes, tem uma energia fraca. A gente compartilha essa energia com uma pessoa. Então, foi difícil pra não sentir essa energia. Foi difícil pra não ter, tipo, aquela sensação, não, vamos ver lá uma pessoa, a gente vai conversar. E aí, como é que tá indo vida? Como é que tá as coisas? E fora da parte econômica também, que bateu bastante, né? Que a gente teve que fechar as portas mesmo. Você trabalhar com delivery já? A gente trabalhava antigamente com delivery também, só que não muito forte, né? E com esse segmento, a gente tentou, começou a investir mais em delivery, né? Mas acho que culinária indiana, a gente vendeu bastante também no delivery, mas acho que culinária indiana é aquela sensação que eu disse, né? Pra você, que é trocar de energia das pessoas, saber como é que a pessoa tá gostando. Cada colherada ele come, olho no olho. Cada colherada que ele come. Patel, ele veio frito por fora, bem encharcado de óleo e dentro congelado. Fala, ele dá o palpite dele, dá o tacita, tal. Então a gente sentiu bastante falta desse aqui. E além do como parte econômica que eu falei, que tinha bastante funcionários. Como é que você fez com os seus colaboradores? Você manteve eles? Então, a gente teve que... A gente não consegue, né? A gente até gostaria de manter todos, né? Mas com uma restaurante não funcionando muito bem, não consegue manter as pessoas. Mas, a gente quer dizer, o Sunda, ele viajou pra Índia. Como vai fazer? Agora eu que seria o chefe. E a gente teve que chegar com as pessoas, conversar. Gente, a gente tá tentando segurar vocês, mesmo sendo sabendo que tem muita oportunidade lá fora, que vocês podem estar perdendo. Porque o que acho que teve mais... Tudo pegou impacto. Mas acho que quem pegou mais impacto foi o restaurante e hotéis, onde era com o turismo, né? Acho que parte de turismo pegou muito mais forte. Tive que fechar mesmo em pagar as coisas. É, porque as contas continuam vindo, né? É, quando as contas não fecharam, né? Aluguel, água e energia... Aluguel, água e energia... Até as pessoas que estão trabalhando com vocês... Exato. Foi bom fechar. A gente tem mais um dia. Mais um dia. Eu posso só te falar uma coisa. Boa só. Se você precisar muito. Obrigado, senhor. Aí, depois que a pandemia reabriu as coisas, 2020 reabriu as coisas no novembro, começou a funcionar, aí eu abri mais uma unidade, né? Abriu mais uma unidade? Mais uma unidade. Caramba, quer dizer que você aproveitou a oportunidade e meteu macho. Abriu mais outra unidade. Quanto mais a gente consegue servir... Muito da hora. E seria melhor, né? Agora eu fiquei curioso sobre esse restaurante novo que você abriu. Falei pra galera onde é que fica, como é que é, horário de funcionamento. Então, se você vai estar lá pro pessoal vir tirar uma foto... Então, eu tô, na verdade, ficando mais pra lá mesmo. Como aqui a gente tem uma equipe muito boa, bem treinada, então aqui eles estão dando conta, né? Você faz tempo de trabalho aqui? Não, senhor. Eu faço dois semanas. Garçom é a primeira vez. Tô mais pra lá mesmo. É na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2471. Certo. Então, a gente abriu lá perto de Metrô Brigadeiro, bem do lado do Metrô Brigadeiro. Sim. Então, é tipo a pé, acho que é uns um minuto só. E um cardápio grande e novo, né? Que tem bastante coisa diferente lá pra provar, pra galera provar. Tem bastante coquetéis, cerveja, muita coisa, novidade. Mas eu tenho mais pra você, gente. A comida. É pra o almoço. A gente fez um prato do dia. A gente conseguiu trazer um cardápio fechado com a culinária indiana. Impressionante. Fico feliz pra caramba, né? Você vê, ele fez a pandemia uma oportunidade de crescer. E que Deus continue te abençoando aí. Muito bom, muito bom mesmo. Galera, vamos lá visitar que ele tá lá, viu? Ah, gente. Você quer assistir o videoclipe? Sim, chefe. Quer agora? Sim. Então assista agora. Vou conversar daqui a pouco com o DJ. DJ. AJ. O nome dele é AJ. Esqueci. Eu não esqueço, mano. É AJ. Vou tirar a dúvida de vocês. Eu sei que vocês estão curiosos pra saber como é que tá o restaurante hoje em dia. Vem comigo que eu vou colocar uma ideia ali com o AJ. E vocês vão descobrir como o restaurante tá hoje. Vamos? Eu já percebi aqui que houve mudanças. Tá um pouco diferente do programa. Fala pra nós quais foram as mudanças que teve aqui. Eu vi que esteticamente mudou. Então, a gente teve que fazer as poucas mudanças. Jogar mais cores, né? Que é como as nossas próprias clientes falaram. Ó, gente. Tá bonito. Tá espectacular. Mas tá muito clássico. A gente quer mais cores. Cadê tem os cores aí? Joga as mais cores aqui. Que aí a gente quer ficar na Índia mesmo. Olha a gente. Muito, 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 muito bom. E outro restaurante. Outro restaurante. Então a gente tentou de novo fazer um pouco do Bahia da Índia pra jogar um pouco mais cores, né? As nossas imagens, as tátuas, as culturas ficam o mesmo. Mas a gente jogou um pouco das cores só. Só pra dar um pouco mais vivo, né? De índia, né? A gente traz essa experiência da Índia. A gente traz essa experiência. Pra aqui pra dentro. É muito bom. Aí pessoas gostaram bastante disso também. De cardápio, a gente teve que fazer poucas mudanças. Colocar os pratos típicos mesmo. Certo. Vocês vão me deixar muito feliz com esse sabor, esse perfume da Índia. Vocês mudaram um pouco o cardápio. A gente mudaram, sim, a cardápio. A gente colocaram bastante pratos indianos. Certo. Que aí, como tem bastante indianos também, quando eles vêm, eles procuram. Uau, não tem esse prato? Não tem tal prato? Então pra eles não tem como, né? Entendi. E que pessoas, tipo, quando você vier pra Índia, você chegar na Índia, você comer, depois você voltar numa restaurante indiano, você vai procurar as coisas que você acha lá. Exatamente. Então eu tive que colocar as coisas aí, que é a parte da culinária indiana, que não pode perder a essência, né? De culinária indiana. Oi, boa tarde. Bem-vindo. Tudo bem? Por favor, essa cardápio. Show de bola. A mesma coisa. E a equipe? A equipe? Tem a mesma equipe? Então, a gente tem ainda a mesma equipe. Só saiu, tipo, um a dois, assim, um ao outro, né? Mas a gente tem a mesma equipe ainda, né? Graças a Deus que a gente conseguiram manter bastante gente. Meu nome é Sundar Singer. Trabalho de brasileiro. Meu nome é Roger. Eu sou de Paquistão. Meu nome é Rajbir Gay. Sou da Índia. Todo mundo bem legal aqui. Eu gosto de todo mundo. Pessoal vem aqui e quer tirar foto com você, tirar foto com a equipe. Bastante. Pessoas gostam isso aqui. Pessoas quando viram aquela emoção, né? Então, eles chegam a se compartilhar aquelas emoções aqui. Recebi bastante vídeo de pessoas dançando também. Dançando. Nas músicas indianas. Eu tava rindo demais, porque tem três meninos um dia atrás, ele estava dançando bem engraçado. E recebi bastante pessoas chorando daquela emoção do último que a gente teve com a FGK, né? Então, pessoas quando vêm aqui, eles compartilham essas emoções, eles tiram bastante foto, postam. Então, isso é a melhor parte, né? Sinceridade, eu quero saber quais foram os melhores e os piores momentos que você viveu nas gravações do programa. É, então, acho que galera mais ou menos sabe, né? Mas vamos lá. Acho que o pior momento foi aquela de jogar fora peixe, né? Como na minha parte de culinária, salmão, né? Que até o chefe de Jacão falou, não, tava bom, mas não tava tão bom pra servir ainda, né? Obrigado. E esse aqui? Gente, você não tem noção, você não tem a responsabilidade, você não tem nenhuma noção. Você e o seu chefe mandam ser preso. Agora o senhor tá falando errado. Eu sou errado? Isso. Errado o quê? O senhor pode tirar o peixe e pode tirar ele. Ele não tá ruim. O peixe tá podre. Você devia respeitar a comida. Eu vou embora. Foi essa parte que foi mais triste, que é onde eu não consegui controlar minhas emoções. Eu falei com o chefe de Jacão, não, aqui não vai ser assim. Aí, mas a melhor parte foi a final, onde eu recebi o vental do chefe de Jacão. Eu vou deixar a minha vental pra vocês. Bom, chefe de Jacão. Bom, chefe de Jacão. Bom, chefe de Jacão. É uma das melhores presentes que eu, agora, depois de tanta coisa, tanta melhoria de restaurante, isso foi só pra mim, tá? Como foi você assistir o programa depois? Qual a sua reação de ver aquelas imagens? Como você se sentiu? Foi chocante, né? Foi bem assim, que a gente tava com medo. Teve até um pouco de receio. Mas eu falei, não, deixa a pessoa saber mesmo. Certo. O verdade, pessoas, todo mundo tem que saber. A gente não tem nada de esconder, né? Mas depois disso, a gente teve, tipo, a gente recebeu bastante gente que todo dia queria ir pra cozinha, ver se tá tudo o quê, se tá tudo tranquilo. E pessoas vieram e vieram que era uma coisa muito normal. Tipo, não normal, dizendo assim, né? Mas, tipo, uma coisa que aconteceu do nada. Nem a gente esperava por uma coisa, né? Olha a barata. Tá cheio de barata. As baratas não são um sinal de que a cozinha tá suja. Então, aconteceu. E pessoas, depois disso, até vieram bastante, bastante gente na cozinha pra ver se tá tudo o quê. Pessoas vêm. E você deixava o pessoal vindo? É, até hoje, pessoas vêm, pessoas entram. Pessoas vêm que tem bagunça, tem. Tem, é isso normal. Bagunça tem. Mas quando o restaurante tá cheio, não tem jeito. Porque é nosso culinário mesmo, na verdade. É uma culinária mais bagunçada. Ele, tipo, ele tem, tipo, a massa de pizza. Ele, igual, né? A gente faz bastante pães aqui. Eu sei. Então, quando você faz a pão, você joga bastante farinha. E esse farinha rua tudo no chão. Você não tem como controlar o massa de farinha. Aquela fuligem que saía do carvão, daquela... Do carvão, a gente tem esse problema também, que é muito carvão. Todos os dias, você utiliza bastante carvão. Fumaça é do carvão. Então, essa é fumaça de carvão também. A gente tem muito problema disso, né? Então, pessoas veem, pessoas olham. Que tem só esses problemas pequenos, que é de fumaça, de carvão. Que é mesmo, tipo, não tem como controlar. Ou tem como, tipo, colocar uma... Ou tem que colocar uns equipamentos muito top, que só... Uma restaurante muito poderosa que vai conseguir, né? Uma das coisas que mais me impressionou, e acredito que tem impressionado a galera também, foi aquela questão, aquela guerra de sotaques. Quando vamos falar português? A maioria entende, hein? Parecia um ator de Babel. Como é que foi lidar com aquela diferença? Em algum momento você sentiu que foi mal compreendido com o Jacquin? Então, foi uma grande guerra, né? Como você diz mesmo, foi uma grande guerra de unição de três culturas. Juntou Brasil, França e a Índia, né? Que é... E como a equipe que estava acostumada a trabalhar só com os indianos, então a gente estava acostumado a falar a nossa língua mesmo. E muito menos a português também, né? O que ele está falando? Ele está falando dos pedidos aí. Depois a gente teve que misturar o português com a Índia... Além de entender... Além de entender o sotaque diferente, né? Então, eu até lembro uma frase muito marcante, que eu lembro para o Jacquin, né? O chefe ficou tão irritado que ele falou... Gê, eu quero que você fique... Você vai ser meu embaixado agora. Você que vai traduzir. Eu gostaria que todo mundo se força a falar um pouquinho em português. Essa m**** de pedido. Não é difícil de se forçar. Eu não vou traduzir, não. Eu não vou ficar nesse aqui, não. Porque eles não me escutam, não me entendem. Então, você vai ficar aqui do meu lado. Você vai ser meu embaixado agora. Ele falou bem assim, você vai ser meu embaixado. Embaixado, é. Eu me diverti pra caramba nesse ano. É, então foi grande assim... O chefe ficou irritado. Chegou assim que... Ficou irritado. Falaram, eles estão tão escutando, não estão entendendo. O que é que eu vou falar com eles? Eles estão melhorando. Todo mundo está melhorando. Isso é um desafio muito grande de me mostrar que eu existo. Ele pensa que eu sou idiota. Mas ele é inteiro português. Não é possível quatro anos aqui. Quais os próximos planos? Como é que vai ser esse futuro daqui pra frente? Então, a gente gosta de servir, né? E gosta de trazer novidades. Certo. E eu tô sempre dentro. Eu tô tentando, eu tô trabalhando numa... Depois desses dois restaurantes, que a gente tem mais restaurantes de família também aqui, né? Que é servindo uma cardápio grande, extensível. Mas eu tô vendo que o mundo tá correndo bastante. São Paulo é mais aditado. Pessoas gostam de alguma coisa rápida. Então, logo, logo, tô lançando um outro projeto, que é comida rápida indiana. Que é as pães, né? Fast food indiano? Fast food indiano. Onde as pessoas vão vir, vão escolher a pauzinha que eles vão querer, o recheio que eles vão querer. Eles mesmos se escolhem. E é feito na hora. Vai ser uma... Tipo uma lanche. Lanche indiano que vai durar. Vegetariano, vegano, bastante opções com isso, né? Quando se resolve o seu patrão, o seu restaurante resolve isso agora. E como é que você faz essa logística do tempero? Você importa? Você consegue produzir aqui? Como é que você faz? Então, algumas a gente agora tá importando já, né? Mas a maioria ainda tá de falta, que não estamos conseguindo a importação. Porque esses temperos, na verdade, são as partes de plantas, né? E as plantas não pode... É proibido trazer, assim... Mas a gente já tá conseguindo trazer uns poucos, assim, pra uma mistura com tudo certo, né? E com uma quantidade muito reduzida, muito regularizada, né? Mas aqui, como os temperos são mágicos. Você não precisa utilizar uma quantidade grande pra dar o eficaz dele, né? Só usar um pouquinho que ele é tão... Mesmo efetivo. Já fiz vários restaurantes da Índia. Tem tempero, tem coisa. Até agora, tudo que eu comi aqui, não tem perfume da Índia. Dá um alô pra galera aí. Convida a galera a vir pra cá. Faz tempo a gente tava querendo fazer isso e hoje foi um dia bom que a gente conseguiu fazer isso. E por isso quero convidar todas as galeras aqui no restaurante. Vem provar a culinária indiana. Mesmo tanto aqui no Bawar Chi, que é do Rua Humberto I. E dou a Titi também, que é a Titi indiana, uma nova unidade. Onde vocês vão sentir muito mais agrado com o ambiente, com a decoração. E a culinária também, né? Que não pode faltar as temperas nos seus pratos. Quando a gente entra no clima já é... Já começa a divertir. Agora vamos virar. Deixa ele comer. Muito bom, velho. Isso aqui é muito bom, velho. É, tá vendo? Isso é bom, né, gente? Muito bom, velho. Vamos morar só aqui perto. Toda semana eu vim aqui. Namastê. Namastê. Tudo bem? Agora é a hora mais importante da gente provar esse cardápio incrível. Que é o cardápio do Bawar Chi. Bawar Chi? Bawar Chi? Bawar Chi é pra onde ser certo? É isso? Bawar Chi. Eu quero ver essa pimenta, meu. Tô preocupadíssimo com essa pimenta. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos provar. Opa, vamos lá. Aqui, ó. Hoje a gente trouxe pra você um refresco indiano aqui. Refresco indiano? Pra você refrescar o paladar. Oh, rapaz. Aqui a gente tem uma tortilha que veio direto da Índia. Opa. Um pãozinho pequenininho. Opa, é pequeno. Esse é de queijo. Queijo. Aqui a gente tem os molhos de hortelã, de mamão, de tamarindo, pra você saborear as tortilhas e pãozinho com sabor diferente. É tipo pelão. Pelão, mamão e tamarindo. Tamarindo? Sim, senhor. E na Índia, tamarindo? Não. É de... A gente compra normal, né? E depois a gente tem a frango com castanho de caju, como eu vi que você não gosta muito de pimenta. Isso. A gente preparou uma frango sem pimenta pra você, quase. Obrigado, obrigado, obrigado mesmo. Meu, que honra. Que satisfação. Diz uma coisa, eu tô perdido aqui. Eles te explicaram como é que se come? Ninguém me explicou nada. Essa aqui é a entrada? Como é que é? Prato principal? Então, aqui a gente tem a primeira o refresco, né? Que aí a gente geralmente utiliza pra refrescar o sabor. Refrescar o paladar. Antes de provar, né? Aí você dá a golada, você vê, ó. Ele é geladinho. Hum. Muito bom, suave. É, suave. Vai ser vinho. Já tem vinho, tem? Sim, senhor. Olha a sujeira. Muito bom, muito bom. Gostei. Depois a gente tem, ó, tortilha, que é uma coisa pouco picante. Tipo, ele é bem crocante. Você pegar o pedaço dele, ó. Ó. E aí? Ó. Ah, não. Vamos provar. Hum. Como é assim, ô? Põe um molhinho. Isso, aí você pode provando agora com os molhos diferentes. Hum. Esse de mamão, uma geleia de mamão que a gente faz aqui. É picantezinho, viu? Esse é doce, né? É, né? Esse é pouco doce. Vamos colocar aqui. Agora vamos lá. Hum. Sensacional. Contraste, né? Um contraste. Um contrastezinho muito. De picante. É, um picantezinho no final. Um leve toque. Pãozinho. Você pode cortar o pedaço dele e prova com a molho do frango, né? É picante isso aqui. É, é picantezinho. Diz uma coisa. Na hora que o Jacan veio, a primeira vez que ele sentou na mesa e provou o cadá. Qual era a sua expectativa? O que você achava que o Jacan ia? Então, a gente esperava o crítica, né? Como uma ditada, né? O que se faz melhor na vida é crítica, não elogio. Eu acho isso um pouco exagero. Oito, nove anos eu estou aqui, ninguém reclamou do meu comida. Então, pra mim, foi uma crítica forte do Jacan. Por isso, eu esperava já o crítica, porque nada é perfeito no mundo, né? Sim. Você não acha coisa perfeita, você fala, fala, ó, esse aqui é 100%, em cima desse aqui não existe nada. Sempre tem uma ou outra coisa que você consegue se melhorar. E eu acho realmente, olhando bastante coisa também do Jacan, que ele não criticou muito a comida, né? Tá que ruim, senhor. Eu não sou muito especialista em comida da Índia, mas não sei comer, isso aqui é horrível. Ele criticou alguma ou outra parte que era muito pequena, que é, ah, não, você tem que usar só um pouquinho menos de manteiga. Isso aqui é gordura pura. Olha a gordura que tem aqui. Porque isso é a pessoa pra pessoa, né? Tem gente que gosta muito a manteiga, tem gente que não gosta muito a manteiga. Exatamente. Isso nem tem como criticar. Isso tudo, sempre vai ter um debate com isso, né? Mas é uma crítica boa, uma crítica que você consegue fazer. Com os críticos estudiosos, que você consegue estudar e fazer agradar. Porque nosso ramo, além do, tipo, encher barriga, é agradar cliente, né? Só você, não. Ah, desculpa, senhor, mas é que todo mundo, quando dá pra cliente, eles adoram. Nada, não sou todo mundo. A crítica, quando a gente vê do lado construtivo, acrescenta, né? Acrescenta. E muitas pessoas não conseguem ver esse outro. Não conseguem ver, eu elogio uma pessoa falando você que você é muito bom, isso você já sabe. Isso não vai te agregar nada na vida. Exatamente. Mas uma pessoa falando, não, isso você tem um erro. Aí, isso vai agregar você na vida, que você vai conseguir trabalhar nesse aqui e vai melhorar. Eu tenho uma pizza churro de gordura, de certa categoria. Tá vendo o cheiro de... Isso é pra tudo gorduroso. Grupo. Essa é uma manteigada. Supremo, seu chequezinho. Vamos lá? Vamos continuar aqui? Opa. E aqui, como é que faz? Aqui, ó, esse pôo é recheado com queijo, né? Esse vem antes de esse. Isso, ó, você pega um colherzinho, pode colocar no prato. Hum, cheiro tá bom, hein? Tudo é uma obra de arte, muito bonito o prato. Dá nem vontade de você colocar aqui, eles fazerem o pratinho, né? Explica esse prato. Esse prato é o quê? Então, esse prato a gente faz com creme de castanha de caju, né? A gente faz uma creme de castanha de caju, depois a gente tempera o que o frango tá assado no forno e depois a gente tempera ele mais com as temperos, né? Mas, como é muito creme de castanha de caju, ele não fica muito o aspecto de pimenta. Então, como aqui no Brasil tem muita gente que não gosta muito de pimenta, então eles gostam desse prato que é leve e docicado de castanha de caju. Muito bom. Eles adoram esse prato. E agora você corta um pedaço de pão. Certo, com você com a mão mesmo. Galera, tá gentilizado, viu? Isso aí é tirar gosto. Vamos lá. Quase assim? Isso aí, você passa no molho. Vou fazer igual a sudoíche aqui. Olha, galera. Galera pira, velho. A galera vai me xingar tão às horas que eu tô fazendo isso. Mas tem nada não. O que vale é comida democrática. Tem um adocicado. Tem um adocicado leve de caju, né? Muito bom. Vale super, hiper, mega pena vir pra cá, meu. Eu tô apaixonado por essa culinária. Eu vi que você tinha falado que houve algumas mudanças no cardápio. Como foi se adaptar a essa nova mudança? Então, foi bem, né? A gente sempre tenta trazer os melhores da Índia, né? Então, a gente sempre, eu mesmo vou lá na Índia. Eu faço uma busca de o que que tá rolando novidade lá. O que que, além do cultural, o que que tá os pratos típicos de algumas regiões mais interiores da Índia. Porque a Índia inteira é grande, né? E por isso, a comida dele é diversificada. Também, igual a aqui no Brasil. Então, eu tento trazer pouco de cada pra num cardápio, pra pessoas. Mesmo a Índia sendo muito longe daqui. Pessoas conseguem ter um pouco a perspectiva do restaurante, né? Como na Índia seria. A frita é índia? Na verdade, só tempero indiano, que é com açafrão. Diz uma coisa. Fala o nome de um prato que você acrescentou aqui no novo cardápio. Que tá fazendo sucesso entre a galera aqui. Então, tá em bastante pratos, né? A gente tem esse X-Nani, que é... Já cantinha um pouco criticado, falando que é pouco óleo, né? Pouco medo de manteiga. Isso. Nossa, não tem... Melhoraram bastante, tem nada a ver. O negócio tá super, hiper, mega... Aí, a gente manteu isso na cardápio com melhoria, né? Que é com menos manteiga. A gente não põe mais manteiga pra deixar ele mais seco, assim, né? Tá incrível. Só quando o piso fede. Todo mundo fala que adorei, adorei. Não sei que senhor não... Porque não gostou. Não consegue comer. Não consegue lá. Eu tava esperando que... Já se é algo muito, muito, muito picante, né? Porque remete sempre a... Mas tá super suave. Muito bom, muito delicioso. Meu, parabéns. Vocês estão... Voando. Deixa ele comer. É muito bom, velho. Isso aqui é muito bom, velho. Isso aqui, tá vendo? Isso é bom. Muito bom, velho. Eu moro aqui perto, toda semana eu vim aqui. Convido o público. Isso. Aprovar essa experiência aqui, que não é só comida. Ele tinha falado, e é muito importante ressaltar isso, questão da experiência. Isso aqui é uma experiência incrível, velho. Além do agora, depois dessa pandemia, que as pessoas estão com medo. Eu sei que as pessoas estão com medo um pouco, pra sair muito de casa e aglomerar um pouco, né? Mas acho que já tá acabando isso. A gente tem que botar o coragem e chegar, deixar a nossa vida na linha reta. Se vacinizar e se... Ficar preparada pra tudo, né? A gente tem que se cuidar e deixar a nossa vida andar. Não pode deixar a vida parada, não. Como diz o nosso mestre Jacquin, só existe dois tipos de comida. A comida ruim e a comida boa. E a sua é comida boa. Obrigado, obrigado. Mas hoje eu estou muito feliz do resultado. Hoje eu estou... Acho que a gente fez um bom serviço. Essa comida é muito perfumada, muito aromatizada. Então foi realmente um grande, grande prazer trabalhar com você. Sujeira na vida é sempre bom. Tem que ter sujeira na vida. Se não tem sujeira na vida, não tem trabalho. Que não pode faltar a vontade de limpar essa sujeira. Olá, boa tarde, galera. Eu sou o chefe Adjé Cantura, proprietário do Bavartin Indiano. Seu nome é... Adjé. Eu sou o dono daqui. Eu faço o que tiver. A gente participou do Pesadelo 2019. Teve essa grande honra de participar, convidar o chefe Jacquin aqui. Agora é a hora de responder as suas perguntas aqui. Mais polêmicas também. DJ? DJ? É, DJ. O nome dele é DJ, me esqueci. Eu não esqueço, mano. O nome é DJ. Então, nome de proprietário, que essa seria minha, né? É AJ Baguan Sin Cantura. É um nome grande, difícil, mas é pra simplificar só AJ. Eu sou o Henrique Jacquin. Muito prazer. Muito prazer. Então, atualmente, a gente tem bastante camarão com leite de coco, que tá um sucesso, tá vendendo bastante esse prato, camarão com leite de coco, que é como uma leite de coco mesmo, que tá bem em moda também, pessoas tão gostando bastante. E ainda frutos de mar não sempre é bom, escolha, né? Essa comida é muito perfumada, muito aromatizada. Então, como ele diz, eu sempre senti uma grande honra eles terem visitado na minha cozinha, que eu falo, né? Que é vida, é sempre aprender. Você nunca se aprende tudo de um dia, né? A gente tem mais um dia. Mais um dia. Eu posso só te falar uma coisa. Boa só. E você sempre consegue aprender tudo com uma pessoa certa, né? Então, foi uma grande aprendizagem pra mim. Então, acho que eu tenho esse lado de calma também, que é onde eu acho que todo mundo é ser humano e a gente consegue, tipo, formar uma comunidade ser humano sendo uma dos bichos mais avançados do Terra. Eu não fico mais chateado que ele se explicou. Perdoa, perdoa, perdoa. A gente tem que tentar formar uma comunidade com mais paz, menos conversa e mais mensagens pra passar pra todo mundo, né? Então, com essa atitude que eu acho que eu consigo ser mais calmo e consigo entender melhor as pessoas. Eu tava tomando todas as críticas do senhor Jacquin com uma sorrisão e com uma cabeça bem maturada. Na verdade, eu nunca falei que barato não é suja, não é ruim. Não, não dizendo isso, gente. Olha, barato. Tá cheio de barato. As baratas não são uma sinal de que cozinha tá suja. Mas, realmente, com um calor, quando bate calor, perto do esgoto, você vê as baratas, até na rua. Aqui na rua você vê as baratas. Então, não é que é uma coisa comum, porque aqui nunca tive baratas na comida. A gente viu barata numa caixa. Se chegar alguma barata na comida, realmente, tem que fechar restaurante. Não tem jeito. É fechar mesmo. Não é que é, tipo, tem que ver. Não, fechar restaurante. Mas é o que eu queria dizer lá, que baratas não é que é comum na cozinha. Mas é comum na rua, em dias mais quentes, se baratas sair do ralo, alguma coisa assim. Não dizendo que baratas na culinária ou na comida é normal. Nunca foi e nunca vai ter, eu acho, né? Aí, então, eu recebi realmente bastante comentários, bastante elogios também, que é, mais uma vez, quanto eu falo sempre, né? Quanto eu posso obrigar, pedir obrigado pra isso, vai ser menos, né? Sujeira, acho que é parte de vida também, eu acho, né? Vai ter sujeira sempre, é, o que não pode faltar a vontade de limpar essa sujeira. Sujeira na vida é sempre bom. Tem que ter sujeira na vida. Se não tem sujeira na vida, não tem trabalho. Mas tem que ter aquela vontade de limpar essa sujeira, tem que ter aquela vontade de você meter a mão na massa. Falar que é realmente, não, a gente aprendeu bastante coisa de educação com o Brasil também, que o Brasil é muito mais, muito mais avançado em questão de respeito e educação, o jeito de falar, o jeito que pessoas, na universidade, isso foi só uma refletiva, como as pessoas recepcionaram os indianos aqui no Brasil, né? Então, isso, eu acho que foi só uma troca que a gente acha, eu acho, que tinha que dar pra esses brasileiros, né? Muito obrigado. Eu acho que você merece, a gente aprudir esse processo. Muito obrigado. Isso é tudo muito diferente para nós. E eu sou muito feliz. Muito obrigado. Então, eu quero pegar essa oportunidade para convidar as galeras de novo no restaurante para ver como é a culinária indiana, que tem poucas opções aqui no Brasil de culinária indiana. Então, eu quero que eles vêm para conhecer como é. Se um dia vocês for viajar para outro país do mundo e ver uma culinária, vocês vão, tipo, falar, não, é realmente, a gente tinha razão, a culinária dela é igual, dele é igual que da outra parte do mundo. Então, vocês com certeza vão gostar e vão ver como esses temperos são bons para a vida, saudáveis. Por isso, eu convido vocês para vir aqui no Bavarti, que é a Rua Rumberto I, número 281, e no Atiche Indiano, que é nosso novo unidade, que é na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio 2471. O restaurante está tudo novo, está renascido o restaurante.